Se uma empresa atua no mercado há um certo tempo, porém não tem o registro no INPI, se outra empresa registrar, a empresa pode impedir esse registro alegando que usa e atua no mercado? Pode em duas situações, se você usa a marca há mais tempo, porém você não se manifestou dentro do tempo legal, que é no período de 60 dias ali no início do pedido de registro, você perdeu esse prazo, você tem uma última tentativa de tentar reverter essa situação fazendo pedido de anulação, porém é quase provável que você não consiga lá no pedido de anulação, a não ser que a gente consiga comprovar que há uma concorrência desleal, que a pessoa que está usando a tua marca tinha algum vínculo com você e usou de má fé para registrar a marca, caso contrário vai ser muito difícil você conseguir ter sucesso, tá? Eu espero que esse vídeo que você acabou de assistir tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre registro de marca Agora eu tenho um presente, eu estou liberando acesso gratuito a um módulo do meu curso Proteção Descomplicada Para acessar o curso, na descrição do vídeo você encontra o link, corre lá, aprofunda o teu conhecimento e vamos juntos proteger a tua marca, proteger os teus sonhos, proteger o teu negócio Um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!